O 25º Festival Enredança, promovido pela Prefeitura de Jundiaí através da Unidade de Gestão de Cultura, realizou na manhã desta segunda-feira a Mostra Paralela Decentralizada na EMEB Professor Luiz Biela de Souza, no Jardim Santa Gertrudes. Para a gente é uma oportunidade para as crianças terem contato com a cultura. Quanto mais elas puderem ter acesso e ter contato, isso vai propiciar uma educação melhor para elas, uma formação melhor enquanto cidadão. Aqui nós estamos na Mostra Paralela, que tem o objetivo de popularizar, trazer, diversificar, levar a arte da dança para as escolas em todos os cantos da nossa cidade. Foram diversas coreografias encenadas por grupos de dança e artistas solo de Jundiaí, região. Primeiro, eu estou muito feliz de apresentar a dança para as crianças, porque criança é sempre muito receptiva, eles gostam, eles trocam demais. E está sendo muito interessante até os olhares por conta do figurino. Eu vou apresentar uma dança que chama Calbelia, que é da região noroeste da Índia, que é o Rajastham, de onde saem os povos ciganos. Eu acho extremamente importante trazer a cultura, trazer a dança até as escolas, num público que normalmente não tem um acesso tão fácil à dança, ao teatro, à música, à cultura em si. Eu tenho certeza que os trabalhos que dançarão hoje tocarão vários coraçõezinhos dessas crianças e transformarão a vida delas para sempre. Legenda Adriana Zanotto